Deu negativo o segundo exame para diagnóstico do paciente suspeito de infecção pelo vírus ebola. A informação foi divulgada hoje à tarde pelo Ministro da Saúde. Ao vivo do Ministério da Saúde, o repórter João Pedro Neto tem mais informações. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Bom, com a confirmação do resultado, está descartada a possibilidade de o paciente ter o ebola. Segundo o Ministério da Saúde, o homem de 47 anos tem um bom quadro geral e não apresenta febre. Agora vão ser feitos outros exames para detectar o que o paciente tem e a liberação dele vai ser autorizada pelos médicos que acompanham o caso no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, no Rio de Janeiro, onde o homem está internado. As 64 pessoas que tiveram contato com o homem depois do surgimento dos sintomas também vão deixar de ser monitoradas. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, afirmou que o Brasil cumpriu todas as medidas previstas no protocolo indicado pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e destacou que as ações de prevenção e vigilância vão seguir sendo realizadas com a maior seriedade. Nós acabamos de realizar uma reunião com a Secretaria Especial de Portos, com a Secretaria de Aviação Civil, com o Ministério da Defesa, como inclusive já tinha adiantado no sábado, tratando do aprimoramento das medidas que já estão em curso. Uma série de reuniões objetivas, de atividades práticas decorrentes disso. Amanhã vamos nos reunir com as empresas de transporte aéreo para poder aprofundar as medidas de prevenção. Essa semana ainda teremos um simulado de bancada, como nós chamamos, no Porto de Santos, fazendo também uma simulação na atividade portuária. Faremos reuniões também com a praticagem, com os práticos, que é uma categoria profissional que prontamente entra em contato com os navios quando chegam ao país, que é importante também aprofundar as medidas de prevenção com eles. Enfim, são medidas de aperfeiçoamento daqueles itens que já compõem o nosso protocolo, o nosso plano de atuação, que não trazem nenhuma novidade, mas que continuam sendo tratadas de maneira bastante objetiva. Bom, e segundo o Ministério da Saúde, há 32 brasileiros na Guiné, 25 brasileiros na Libéria e 2 em Serra Leoa, que são os principais países afetados pelo surto do ebola. A orientação é para que pessoas que vierem desses países e apresentarem sintomas como febre, fraqueza e dores, além de diarreia, vômitos ou sangramentos, procurem os serviços de saúde. A associação dos sintomas com o histórico dos pacientes é que permite a classificação de um caso como suspeito. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, fez ainda um apelo para que, com relação a possíveis casos da doença no Brasil, os brasileiros não reajam de forma discriminatória. Não manifestem qualquer tipo de reação racista, de segregacionista, não só em relação a esta pessoa que viveu a angústia de, durante alguns dias, ser tratado como um caso suspeito, e que vai voltar com o ventre de nós, ele está legalmente no Brasil, ele tem o visto, ele pediu refúgio, ele quer trabalhar, assim como nós não podemos tratar nenhuma pessoa, certo? Sob qualquer condição de forma discriminatória, porque é inaceitável que num país como o nosso ainda a gente tenha manifestações dessa natureza. E para tirar dúvidas sobre o ebola, basta acessar o site do Ministério da Saúde em www.saude.gov.br ou ainda ligar para o número 136. A ligação é gratuita. Nós voltamos com você no estúdio, Aline. João Pedro Neto, muito obrigada pelas suas informações ao vivo. Vale lembrar que a doença ebola não é transmitida pelo ar. Os sintomas são febre, fraqueza, dores musculares, dor de garganta e cabeça, além de vômitos, diarreia e hemorragia.